O transtorno de ansiedade pode dar um pouco de dor no peito. Num lado emocional. E é uma coisa que eu não percebia, porque eu nunca tive, nunca vi. Mas minha prima vendo, ela falou assim, Caio, parece que ele tá tendo uma crise de ansiedade. A gente consegue colocar uns voos na Estar Bem, na psicologia, Caio, e aí botar o fone dele ali, o Bluetooth, pra ele ouvir o celular? Lembra que você tinha feito isso com o aparelho de ouvido dele, dá pra fazer? Dá pra fazer, consegue sim. Vamos marcar terapia, cara, com ele, toda semana, pra ele acompanhar com o terapeuta? Você acha que funciona? Vamos tentar? Eu acho que funciona, acho que funciona. Tanto que a gente já fez um tempo aqui assim, com uma psicóloga, que ela tocava saxofone, ela trabalha com idosos. Então era um momento bem bacana, sabe? Bem bacana. É que aí teve algumas outras questões que a avó também não quis mais, aí a gente teve que parar esse segmento. Vamos fazer isso, porque eu acho que é importante a avó fazer, o vô fazer, você fazer, todo mundo faz aqui a psicologia. Você já consegue marcar pro vô, tá? Essa semana, e faz esse sistema dele ouvir pelo aparelhinho dele, que daí ele consegue conversar melhor, ele consegue ouvir melhor, não consegue? Consegue. Quarta-feira eu vou pra Ribeirão na casa do aparelhos auditivos lá dele, fazer os ajustes do aparelho. E aí eu peço pra ela já liberar essa função, que eu pedi pra desabilitar, porque às vezes alguém conecta no aparelho dele errado, e aí vai o som do celular pro aparelho, aí o véio fica louco. Mas quem que tá gritando na minha cabeça? É muito engraçado, né? Quem que é o filho da puta? Para de gritar! Tá todo mundo quieto, sabe? Mas cai um som na cabeça dele lá, coitado. O produto tá com o produto psiquiatra, né? Mas e o psiquiatra, né? Vamos passar pro doutor. Doutor Eduardo. Sim. Vamos marcar já, amanhã você já marca com ele, porque acho que vale a pena ajustar o remédio que ele tá tomando, e também não é só remédio, né? É remédio e terapia. Terapia. Cuidar da saúde mental dele, cara. Vamos fazer esses durosos, tá? Então, de um modo geral, vou tá bem, né? Relativamente bem, vem melhorando aí do quadro de diarreia, tá? Vamos cuidar dessa parte da hidratação dele, então fica de olho aí na hidratação, ver se a boquinha dele tá molhada, o xixi dele. Se tá clarinho, se desidratar a boca, ficar seco, o xixi fica muito escuro, aí a gente se preocupa mais com a desidratação, ficar de olho nos episódios de diarreia, tem que melhorar, né? Ficar menos frequente, voltar...